O que você acha da cultura do cancelamento? Bom, eu me chamo Deise Andrade, eu sou psicóloga, eu sou mestranda em cultura e sociedade e nesse vídeo a gente vai dialogar sobre o tribunal da internet. Eu gosto muito do trabalho realizado pelo Guilherme Pereira, que é um professor, ator, youtuber, comediante, drag queen, e é muito conhecido pelo personagem Rita Von Hunt. Em uma de suas exposições, ele dialoga sobre a cultura do cancelamento e diz que não é exatamente sobre cancelamento, não há como cancelar pessoas, mas é sobre linchamento, uma tentativa de linchamento virtual. E não é sobre um tribunal de justiceiros, mas sobre um tribunal de inquisidores. E todo mundo sabe o que foi o movimento realizado pela Santa Inquisição, um movimento que punia de forma cruel pessoas que eram consideradas contra os ideais da Igreja Católica. Eram perseguidas, torturadas, enforcadas, esquartejadas, afogadas. E parece que de um jeito diferente a gente continua utilizando esse tipo de comportamento, só que agora a partir de uma violência simbólica, psicológica, moral, com o linchamento virtual. O julgamento não é exatamente o problema. O julgamento é um processo cognitivo importante para tomadas de decisões em nossas vidas. Então imagine o tanto de decisões que precisamos tomar em um dia e sem a capacidade de julgar o quanto que nós nos distanciaríamos dos nossos objetivos, dos nossos projetos de vida. O problema é quando o julgamento é embasado em interpretações distorcidas sobre a realidade. E essas interpretações distorcidas, elas dão lugar a comportamentos com características de violência, de crueldade. E não é um comportamento novo esse vinculado a interpretações distorcidas, né? É um comportamento bem velho, bem antigo e é um comportamento muito comum. É só a gente olhar para a história do Brasil e ver o que o racismo fez e faz. É a gente olhar o que o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo fizeram e fazem no Brasil. E as consequências gravíssimas que muitas vezes são naturalizadas, o que é pior. Então ao dialogar sobre o comportamento de pessoas que cancelam, eu me lembro também da máscara de que Grada Quilomba fala no livro Memórias da Plantação. A máscara é um instrumento utilizado pelo sujeito negro através da exigência dos sujeitos brancos com a desculpa de que assim o sujeito negro não comeria a plantação. E todo mundo sabe que a boca não serve só para comer. Então a Grada Quilomba, ela provoca dizendo o seguinte, o que o sujeito branco temia que o sujeito negro falasse? O que ele revelaria se ele pudesse ser escutado? Então o cancelamento não parece um pouco com a máscara na medida em que silencia? Quais os sintomas sociais que a gente deseja silenciar quando a gente cancela alguém? Suprimir sintomas é o mesmo que tratar o processo de adoecimento que está ali instalado? O que a gente realmente quer com a constituição desse tipo de tribunal de inquisição? Há compromisso com quem está sendo julgado nesse processo? Esse julgamento que muitas vezes assume uma característica de crueldade, ele contribui para a mudança de comportamento dos sujeitos? E quando eu utilizo o linchamento como primeira e única estratégia para lidar com um problema, quais são as consequências disso? Quando eu utilizo a mesma estratégia ou as mesmas estratégias para lidar com problemas que são diferentes, com situações que têm níveis de complexidade e que têm contextos diferentes, eu posso ter uma rigidez no meu pensamento que não só me atrapalha nos meus relacionamentos virtuais, mas pode também me atrapalhar na vida, me distanciar dos meus próprios projetos de vida. Então com esse vídeo curto, o que eu quero mesmo é convidar vocês a pensarem sobre a função do cancelamento. E muito mais do que oferecer respostas, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Qual a função do cancelamento? Até breve!